Conceição, eu me lembro muito bem Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser Cantei, cantei, como é cruel cantar assim E num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim É up to you, New York, New York